Olá, seres humanos! Tudo bem? Eu sou o Clébio e dizemos mais um mundo paralelo e o vídeo de hoje é um vídeo sério. É um vídeo que não vai ter risadinha, não vai ter graça, que não vai ter alegria. O vídeo de hoje, eu não posso rir. Negócio de risada pra mim. Se eu rir no vídeo de hoje, é um vídeo de humor hétero, né? Sim, é uma vibe. É uma vibe humor hétero. Sogra, cacacacaca. E se eu rir, eu vou perder minha carteirinha LGBTQIA+. Vou ter que terminar meu namoro e virar hétero. Nem bissexual não, gente. Bissexual, vou ter que cancelar e virar hétero. Eu não vou rir, eu não vou rir, eu não vou rir. Ele diz uma pessoa séria, ok? Vamos ver. Realmente, como é um humor hétero, tem muita coisa muito ruim mesmo. Então, capaz que você não rir. Ok, vamos ver. A camada hétero do TikTok. Eu faria essa ideia. Só que assim, tinha uma trend até pra trás no TikTok que era tipo assim, Ai, por que você não bebe? E eu, quando bebe, a pessoa coloca um vídeo. Aí o vídeo, a pessoa tá assim, ó. Nossa, você é tão louca. Mas vou uma coisa louca de verdade. Eu faria. Eu subi em cima do ônibus, me já na cara de um homem. Essa é a nova. Alguém sabe dizer que macaco é esse? Ou essa porra é 3D. É a minha sogra. Desculpa, Rafinha. Ela fugiu aqui do sítio. Essas piadas são desde 99. Não, não muda. Não é igual uma LGBT daqui. Então, você pensou, tem um homem novo. Tem um homem novo. Mesmo assim, eu acho que quando é um humor hétero, só que LGBT fazendo, já é um diferencial. Por quê? O LGBT precisa do clichê. A gente não teve o clichê, então a gente tem que ter o clichê agora. Por isso que eu faço meus vídeos calorias. Gente, é porque repetitividade, a gente precisa ter LGBTs no meio brega também. Ó, e se vocês de casa rir também, vocês vão ter que virar hétero, tá? Então, se algum de vocês rir disso, já pode colocar aqui embaixo. Hashtag, perdi minha carteirinha. Cuidado com a radiação. É com a baixinha. Dá molhando. Noivo. Casou. Separou. Na verdade, tinha que ser o contrário, né? Porque é tipo, quando é solteira, e aí quando vai casando, vai diminuir. Não sabe nem... Não sabe. Não sabe. Não sabe. Cinco. Cinco nem tem título. Já sabe, né? Preguiça. Ela é que se faz, eu faço uma mão preguiçosa aqui. Não tem que falar. Gente, essa risada não valeu, porque eu ri da Letícia. Não dá. Não dou do negócio, tá? Eu não posso rir do humor hétero. É diferente. A senhora sabe embalar? Sem. E por que tá só olhando? A idade traz serenidade. Hoje, na padaria, essa moça furou a fila e passou na minha frente. Resolvi ficar calado para evitar confusão. É sério você tá querendo rir? É sério? Eu tô achando problemático, na verdade. Não, mas eles... Não, eles estão rindo da piada. Eu tô só cara. Tá me chamando de feio? A história entre dois amigos. Inclusive, você aqui me recordou muito o seu conteúdo. Apaga. Apaga. Pensa direitinho antes de falar alguma coisa. A demissão vem. Eu gostei disso. Eu pari. Eu tô aqui em campo. Eu já considerei que você... Não, eu tô aqui ainda na... Não, é porque eu sou bim, então eu tenho esse lado. Inclusive, no último vídeo você roubou, que você deu em casa. Deu nada. Deu. No vídeo do cu. Deu sim. Deu. Big brother. Não sei o que tá falando. Inclusive, no último vídeo você roubou, que você deu... Deu nada. Deu. Deu sim. Não sei o que tá falando. Oito. Quem estiver no chão é hétero. Eu com cinco anos sem saber o que é isso. Ah, não. Eu era a pessoa que sabia e ficava falando com os outros. Eu ficava assim. Você é hétero. Não, eu me li. Eu ia dizer. Fazia. A ditadura gay começou na minha escola cedo. Eu sou parente meu. Ah, é. Tem uns parentes. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso, Douglas. Olha isso, Douglas. Olha, Douglas. Olha. Olha isso, Douglas. Legal. Alto risco de se apaixonar. E lá em casa não se passa fome. De dia você come a mandioca e de noite a mandioca te come. Olha. Eu sou um adulto. Eu sou um adulto. Eu não posso falar com a harmonia mais verosa. Eu não sou eu. Eu só fiquei olhando pra teta do homem. Meu tetão. Vai ter silicone. Eu reparei no conteúdo. Ah, pronto. Mito ou verdade? Homem que trata mal as mulheres. Homem que trata bem as mulheres. Ai, coitado. A gente tem que pensar mais nos homens que tratam bem as mulheres. Que eles não estão sozinhos. É verdade. Cada época é salva por um pequeno punhado de homens. Que tem coragem de não serem atuais. Entendeu? Entendi. Mas totalmente contraditório, não? Não. Não, não acho. Porque ele está querendo dizer que normalmente as coisas evoluem. Não, ele está querendo dizer que hétero tem que... É que tipo assim, as coisas não estão mais daquele jeito porque as pessoas foram evoluindo. E aí agora o hétero... A evolução é ruim para o hétero. Então, mas por isso que é contraditório. Porque ele falou que sempre foi feito por homens. Tipo assim, nossa, gente que evolui. E agora está tentando evoluir e os homens estão lá... Cuadrados? Não sai do lugar. É porque eles são machos. Eles não tem que evoluir. Então, por isso que é um punhado de homens. Que agora é os gays. Porque os héteros estão falidos. A instituição hétero faliu. Não tem mais recursos, gente. É hétero. É hétero está tudo falido. Essa é para rir. Vamos ver. Já estou rindo. Eu nem sei com o que. É bom que você vê que ela é muito crítica. Qualquer que ela ri. Por isso que eu conto a dela. Que eu falo qualquer bosta. Quando o chefe faz uma piada sem graça e ri só para não perder o emprego. E a Letícia... Nossa, você tem seu peito. O que é que ela... Legal, né? Vocês viram. É uma crítica. Nossa, é um textão. Tá porra. É uma textão de hétero. Página. Orgulho de ser hétero. Procura o pai ausente. O pai é ausente ou foi afastado, mamãe? Sim. Papai queria ser papai. Mas cuí mamãe não deixou. Mamãe só queria ser papai. Se papai estivesse com a mamãe. Gente, o português está vindo. O papai tem que ser orgulho de ser bom. Orgulho de não ser português. Porque mamãe de verdade não se importou se você iria sofrer por não ter um pai presente ou não. Mamãe somente se importa com o ego dela. Esse cara estava magoado. Aconteceu uma coisa na história dele que ele está ali. É, eu tive que ser assim mesmo. É, gente, a heterofobia vem crescendo. Mamãe não quer um pai para sua filha ou a... Mamãe quer um marido. Então você acha mesmo que mamãe vai deixar papai ser feliz sem mim? Ou deixar papai ser papai estando casado com mulherzinha lá? Isso jamais mamãe irá deixar. Mamãe tem que venizar a vida do papai até ele voltar pra mim. Caso contrário, não posso deixar ele ser papai presente. Mamãe ainda vai fazer todos pensarem que o papai é ausente porque a mulherzinha lá proibiu ser presente. Sendo assim, desculpa, filhinho. Mamãe tem que usar você. Gente, que... Que bosta. Mas... Ai, gente, o pessoal adora um mais coita. Borra. Mas... Não tem... Eu digo, um pai que ama seu filho nunca se afasta. O próprio pessoal do comentário está militando. Até as mulheres da página do orgulho hétero estão indo contra. Coitados dos homens, né? É que é difícil ser hétero hoje em dia. Sim, eu vejo direto vários homens pedindo, pelo amor de Deus, pra cuidar dos filhos. Sim, sim. Toda hora. Todo dia fala assim, por favor, deixa eu cuidar do meu filhinho. Por favor. E quando não deixam cuidar do próprio filho, ele vai imaginar dos outros. É o cuidado dos outros. Dos outros. É isso. Mas é um absurdo, né? Às vezes o pai vai lá, trabalha, trabalha lá, dá uma pensão altíssima, assim. R$50 por mês. A mulher vai lá e faz o quê? Coloca silicone. Vai, Neymar. É futebol americano, amor. Puta que parei. Uh! Galô, né? Uh! Uh! Lê de novo, que é novo vídeo. Não, já todo mundo entendeu em casa. Gente, é isso. Espero que eu fiz vídeo de hoje. Eu não achei a menor graça. Não teve nenhuma aqui engraçada. Então, graças a Deus, continuo sendo LGBT. Se você aí riu de algum desses, comenta hashtag perdi minha carteirinha. Se você não perdeu, comenta hashtag, pelo amor de Deus, né, Cleb? Se você quiser mais vídeos como esse, que a gente não pode rir, comenta aqui debaixo. A gente já fez alguns, vocês estão amando. Então, se vocês quiserem mais, comenta aí, Guilherme, pode fazer mais vídeos como esse. Tem que fazer um, que não pode passar nervoso. Nossa! Imagina, tem que fazer um vídeo só eu defendendo as pessoas que deram close errado. Explicando por que elas deram close errado. Tem que fazer isso. Tem que dar um motivo pra todos, né? Exatamente. Mas, enfim. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, comenta aí debaixo. Os últimos vídeos que saem no canal estão aqui do lado, ó. Clique aí pra fazer uma maratona do Gnomo. Beijo, beijo. Fui!